Música Olá, boa tarde. Agora são 4 horas em POM. Está no ar a primeira edição do Giro. Confira os destaques desta segunda-feira, dia 2 de junho. Na manhã de hoje, funcionários da saúde realizaram manifestação no centro de Belo Horizonte. Funcionários da área da saúde fizeram uma manifestação para reivindicar melhores condições de trabalho. Para saber um pouco mais, converso com o diretor do CIN de Saúde, Renato Barros. Renato, qual é a principal reivindicação de vocês? Nós estamos pedindo a revisão da estrutura de carreira dos trabalhadores do Estado, que envolve a FEMIGA, Emominas, FUNED, Escola de Saúde Pública. Estamos pedindo o pagamento vale alimentação para a Fundação Emominas e a Escola de Saúde Pública, o valor de R$ 10 para R$ 15. A mudança da jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais, que nós não suportamos uma jornada maior do que 30 horas na saúde. E a correção salarial na data base, em outubro, no valor que seja de 15% de reajuste salarial. Renato, e qual é a posição do governo em relação à greve? Olha, a greve iniciou no dia 27 de maio e até o presente momento não houve a manifestação do governo. E é por isso que nós estamos fazendo essas manifestações e colocando para a população. Nós somos cuidadores da saúde e sempre nos perguntamos, quem cuida dos cuidadores? Nós não queremos que essa greve se estenda. E temos colocado, olha, pedimos ao governador para negociar e colocando. Se tiver uma greve longa, a única responsabilidade do prolongamento dessa greve é do governo estadual, que não quis negociar com os trabalhadores. Obrigada, Renato, pelas informações. Stephanie Martins para o Giro. Estão abertas as inscrições para o SISU do meio do ano. Mais de 50 mil vagas estão disponíveis em instituições públicas de ensino superior. Para realizar as inscrições, os estudantes devem ter feito a prova do Exame Nacional do Ensino Médio em 2013 e não podem ter zerado a redação. A inscrição é gratuita e vai até o dia 4 de junho, quarta-feira, somente pela internet. A partir de quarta-feira, dia 4 de junho, o Palácio das Artes exibe a exposição Gênesis, do fotógrafo Sebastião Salgado. Ao todo, 245 fotografias serão expostas. A mostra é resultado de um trabalho de oito anos, realizado pelo fotógrafo em lugares preservados e intocados do globo. As fotografias são divididas em cinco sessões. Planeta Sul, Santuários, África, Terra do Norte e Amazônia e Pantanal. A exposição Gênesis ficará na Grande Galeria Alberto da Veiga Guignar, do dia 4 de junho a 24 de agosto. Esta edição do Giro fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau! Tchau!